É pênalti pro Vascão! Atenção! Partiu Raniel de pé na direita, bateu pra rede! Gol do Vasco! E é dele! O dinossauro da colina, Raniel, pra explodir a torcida Cruz Valdir aqui em São Januário. Cobrança fria, cobrança firme, a bola foi pra um lado, o goleiro foi pro outro, a galera grita o nome do Raniel. O dinossauro bota a bola na rede de novo, um mês depois, ele quebra o jejum e bota o Vascão na frente pro Vasco respirar e rumar. Sem volta pra Série A do Campeonato Brasileiro, é o Vascão olhando pra frente, olhando pra cima, pra voltar e nunca mais. Cair de novo o Galiel, na marca dos 33, pula, 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 vibra de montão, a torcida do Vascão! O coração Cruz Valdir, o explode de emoção aqui em São Januário, o Galiel de pênalti. Agora! O Vascão tá na frente e tem um! Náutico tem zero! E aí, Léo Pinheiro! A zaga tira, a zaga de cabeça, brigou por ela, Marlon Gomes, de canhota, Marlon Gomes lançou, neta da Grande Era, bateu, furou na Oragão, o Hignaldo, ele corre atrás dela, o lateral da Grande Era, partiu para o time do Vasco, ainda ele, Hignaldo na deixadinha para o PV, lateral da Grande Era, PV, devolveu, olha o bolão, Hignaldo invadiu, cortou dois, bateu pra rede! Que gosto do Hignaldo! Gol do Vasco! E a do garoto! Hignaldo, um golaço aqui em São Januário, pra explodir a torcida, Cruz Valdir, na colina, que golaço! Que golaço! Hignaldo, a jogada era com ele pela esquerda, ele tinha furado, deixou pro PV, que deu a volta, o Hignaldo cortou dois, uma frieza absurda do garoto Hignaldo, e ele mandou no cantinho a bola que foi lá, morreu no fundo da rede, o Vascão amplia, o Vascão tá bem demais, olhando pra cima, olhando pra Série A, Série B nunca mais, Hignaldo agora, o Vascão tem dois, o Náutico tem zero, melhor impossível, né, Pia? Agora é dozido, agora é dozido. Transamérica, Xbox, XJ, Hignaldo ganhou, soltou o caniel na meia lua, lançou na frente, olha o bolão mais longo, mas vai sair, cara, cara, teve o toque na zaga, o goleiro sai legado, Hignaldo furou, Hignaldo vai sobrar pro Andrei, bateu com desvio, pra rede! Gol do Vasco! E é de Andrei, pra explodir a torcida Cruz Maldina aqui em São Januário, uma jogada que tava perdida, cara, a jogada parecia perdida, o Hignaldo furou, o Ranião não tinha conseguido nada, nem ele, nem o Marlon Gomes, Sobrou no pé do Andrei, esse é craque demais, o Andrei, cara, esse é muito, o craque é cria da colina, mandou um chutão que teve, um desvio, pra bolas lá, porque no fundo da rede, se a situação tava boa, cara, tá melhor ainda, O Vasco tá dando um show pra Série B, e só olhando pra cima, só olhando pra Série A do Campeonato Brasileiro na marca de dois, no segundo tempo vem comigo, Pula, 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 vibra de montão, a torcida do Bascão, o coração Cruz Maldina explode de emoção aqui em São Januário, Andrei, amplia o marcador agora, O Bascão tem três, o Náutico não tem nada, Léo Pinheiro, tem aqui embaixo, o Alex deixou, será que sai o gol dele? De novo pra cima da marcação, o Yuri cortou um, cortou dois, soltou para o Figueiredo, o Alex foi pra área, ainda Figueiredo bateu direito, que golaço! 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 Golaço do Figueiredo, mais um Crião da Colina, pra explodir a torcida Cruz Maldina aqui em São Januário, com a pauta sem rar. Que golaço do Figueiredo, um contra-ataque de Almanac, começou com o Pitbull e o Yuri, ganhou lá atrás, viu na passagem o Figueiredo e deu pra ele, tinha até a opção do Alex, Mas ele ajeitou com tanto carinho, de pé pra direita e mandou a bola no ângulo, indefensável pro Jean! E o Bascão, como eu falei cara, e segue só olhando pra cima, o Bascão vai voltar pra Série A, e com essa molecada, com os Criões da Colina, Figueiredo, um golaço aqui em São Januário, marca dois quarenta e três, vem comigo, pula, 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 vibra de montão, a torcida do Bascão! O coração Cruz Maldina explode de emoção aqui em São Januário, Figueiredo garante a vitória pro Bascão agora! Vasco quatro, quatro! O Náutico tem um, Léo Pinheiro!